Música Música Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Tudo chique, bacanizado, graças a Deus. É, palco do momento, nós estamos aqui na Bahia, gente, chegando já em Simões Filho, próximo a Simões Filho aqui. E bem próximo também de Camar, ali onde que a gente tá. Vocês vão me perdoar hoje, gente, eu não tô podendo falar muito. Matou uma lexinha aí, viu? Bem uma lexinha da garganta. Ó, tô falando pra vocês, posso fisca a ONU, buraquera? Senhor do céu. Olha o estado que tá aí, senhor. Tá lá, que tá comendo. Amém. Agora, só uma olhada, olha o jeito que tá aí. Não sei se dá vontade até de furar pra eu suscar, você viu? Porque, olha... Olha a carreta, parece que vai tombar, gente, tá louco. Brasilzão, hein? Que imposto pra tudo que é lado. Caríssimo, alto pra chuchu, pra quê? Pra essas condições, olha. Meu Deus. Vocês se segurem aí, gente. Senão... Tem jeito de andar, não, ó. Olha. Você tá doido? Peguei um resfriado aí, um grimpão, gente, que olha. E a garganta, pite um bom. Ontem eu já amanheci bem ruinzinha, sabe? Bem ruinzinha mesmo. E hoje, hein, foi piorando o trem. Aí, ó, o último retorno, o pedágio. Nós temos aproximadamente 17 quilômetros pra gente chegar na nossa entrega. Nossa primeira entrega. Bora que bora, né? Daqui a pouquinho a gente já tá chegando ali. Eu vou mostrar ali pra vocês, tá bom? Chegamos, então, gente. Graças a Deus. Oi. Oi. É... Fazer a entrega. JM? É... Barrafos, Bertolini, ok? Bertolini? Tem nota do manifesto, se eu não consegue entregar aqui. Vamos ver. Agora pro outro lado. Aí. Você quer documento ou meu documento também, Luiz? Tá, pode ser do lado dele ali? Tem que ser do lado dele ali? Tem que ser do lado dele, entendeu? Ah, tá. Tá bom. Obrigada, valeu. Deixa eu virar lá, Luiz. Pra cá de novo. Vocês tão pulando aí, né? Gente, é que a L é o contrário pra... 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 Pra encostar, ó. Mas tá bom. Então, vou encostar aqui e vou esperar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí pra frente. Ixi, já tá molhando vocês aqui, ó. Vou fazer uma cabaninha aqui. Gente do céu. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver... Deixa eu ver se vai lá. Deixa eu ver se vai ali. Deixa eu ver se vai ali... A CIDADE NO BRASIL Cadê esse homem? Tem que vir na frente, gente, sempre Pra manobrar a carreta tem que ser na frente Eu vou ter que descer lá O que é que é pra porta? Oi? O que é que tem que comprar, né? Ô, vidão! A garganta estourada E é uma chuva A garganta estourada E é uma chuva A garganta estourada E é uma chuva E é uma chuva E é uma chuva É duro que eu não me consegui mostrar direito pra vocês E é um passo A garganta estourada Aqui? Aqui? Aqui 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 Vamos lá. Oi! É! Isso, dá uma mãozinha aí, senão ela não enxerga. Ah tá. É que lá atrás eu não consigo te enxergar. É isso, aham. Vai? Valeu. Ali não pega, né? Não, não. 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 Ali vai tirar? Vai dar energia. Melhor, né? Fica mais fácil um pouco. Pois é. Você não quer uma sombrinha? Não. Vai se enxergar. É, o príncipe? É, esse é o príncipe. É. É, o príncipe. É. É, ó. Pai. Tá lindo Tá lindo Tá Vai Eu acho que tem que quebrar mais, né? Tá! E aí, bora, bora. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Ok. Que deu boa. Oi, tá tudo certo, né? Obrigada. Acabou, gente. Entrega realizada com sucesso. Graças a Deus. Agora... Vai descer lá embaixo. Bate da polícia. Agora a gente vai descer, pegar aqui. 324 eles reportaram ali pra mim. E vamos que vamos, minha gente. Graças a Deus tá tudo certinho aí, gente. Bora lá encher o caixote de novo, né? Como a gente fala. Não é tanto sentido. A Lagoinhas. Vamos esperar aqui. Enxergar melhor. Aí. Ai, graças a Deus, gente. Nem acredito. Deu tudo chique e bacanizado, graças a Deus aí, ó. Agora só o ouro. Bora que bora, né? Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E amanhã tem mais aí da nossa novelinha da vida real. Não percam nossos próximos capítulos aí. E cada dia um capítulo diferente do outro, né? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.